Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o iPhone 13 versus o Edge 50 Pro. É isso aí, vamos comparar esses dois e ver qual que é o melhor. Bom, no design eles são totalmente diferentes, né? O nosso iPhone 13, ele tem aquele design padrão, chique da Apple, né? Aqui nós temos uma traseira espelhada de vidro, duas câmeras traseiras. As bordas são da mesma cor da traseira, então ele tá chique demais. O nosso Edge 50 Pro, ele veio com uma traseira que parece um couro, um plástico, não sei bem dizer o que é, mas que tá chique e tá também, viu? Nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras e olha essa borda, essas laterais que linda. Aqui a gente consegue ver um pedaço da tela, a gente tem aqui o design também entrando aqui na borda, tá vendo? É tudo muito bonito mesmo. E dando uma volta aqui por eles, a gente já vê o quê? Aqui no iPhone a gente só tem o botão power desse lado. No Motorola nós temos o microfone, botão power e os botões de volume. Esse microfone aqui, ele foi pensado por quê? Porque normalmente quando a gente vai jogar, a gente segura o celular assim. E pode acontecer de você tampar o microfone que vem normalmente na parte de baixo e na parte de cima do celular. Então, é uma maneira de não tampar o microfone, tendo um aqui do lado. Então, a Motorola pensou bem e eu gostei bastante. Na parte de cima, nós temos nada no iPhone 13 e nós temos aqui no nosso Motorola o microfone, mais um, né? E nós temos o Dolby Atmos, né? Que já vem falando que a gente tem a melhor qualidade sonora. Na verdade, a gente tem nos dois a mesma qualidade sonora, que é o áudio estéreo. Saindo som por dois lados do celular, pela parte de cima. Então, a gente tem uma saída de som aqui no Motorola, na frente da tela. E no nosso iPhone tem aqui na frente também, na parte de cima, tá? Desse outro lado de cá, nós não temos nada no Motorola. Mas no nosso iPhone aqui são os botões de volume e a gavetinha pra gente colocar o nosso único chip. E na parte de baixo, que nós temos a gavetinha pra gente colocar o nosso único chip no Motorola. É isso aí. Os dois podem usar apenas um chip físico. Mas você sabe que tem aqueles chips virtuais, super chique, que você pode baixar também e usar. Então, você pode usar mais que um número mesmo assim. Bom, a gente tem entrada pra carregar o USB-C no Motorola e a entradinha Lite no nosso iPhone. E as saídas de som nos dois, né? Vocês conseguiram perceber o quê? Nós temos duas saídas de som nos dois, os dois podem usar apenas um chip. O que o Motorola já se destacou foi esse microfone aqui do lado, ajudando na hora da gente jogar. Bom, os dois smartphones são totalmente resistentes à água, vindo com o IP68, a máxima proteção. Então, pode molhar, pode mergulhar que não vai estragar. Ah, e os dois, obviamente, também com o NFC. E pra que eu vou querer esse NFC? Bom, você consegue fazer pagamentos por aproximação dispensando os seus cartões físicos e utilizando os seus cartões virtuais. Eu até fiz um vídeo pra vocês demonstrando como é que funciona esse pagamento por aproximação e é muito fácil. Basicamente, os seus cartões que você anda aí na sua carteira, você vai cadastrar no seu celular e os pagamentos vão ser feitos através do NFC. Só que, do contrário de um cartão físico aí, que qualquer pessoa pode pegar o seu cartãozinho por aproximação, chegar na maquininha e usar de graça, ao contrário disso, através dos nossos celulares, pra você usar o seu cartão, você vai ter que, entendeu? Usar a impressão digital, usar o Face ID ou o desbloqueio facial. Então, é mais seguro e muito mais prático do que uma carteira física, né? E, óbvio, celulares como esses não iam faltar essa super tecnologia. Bom, a tela dos dois é até que parecida. Só que a tela do nosso Motorola, né, tem a impressão de digital super chiquérrima aqui na tela. O nosso iPhone 13 com o Face ID, que nada mais nada menos que o desbloqueio facial, que a gente também tem aqui no Motorola. Bom, a diferença da tela no design é muito grande, né? O nosso iPhone tem uma tela de 6.1 polegadas, então é bem menor do que a tela do nosso Motorola, de 6.7 polegadas. E, além disso, a tela do Motorola tem bordas infinitas, então é um negócio chique demais. E eu confesso pra vocês, todos os celulares que eu trago, eu testo, eu uso. E usar um celular com bordas infinitas, gente, a experiência é incrível, porque você vai assistir, você tá com uma baita telona. Você vai jogar, você tem uma baita telona também, então isso é bem legal. Ah, e mais uma coisa que diferencia esses dois aqui em tela é a taxa de atualização. Talvez você não saiba, mas as telas dos iPhones não são feitas pra jogar. Na verdade, não é que as telas deles são lentas. Mais ou menos isso. Bom, a taxa de atualização da tela é super importante. Quanto mais alta ela for, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. A tela do nosso iPhone 13, ela é a mesma tela do iPhone 15, que é com taxa de atualização de 60 Hz. Quer dizer, é uma das telas mais lentas do mercado. Ah, Bianca, então você tá falando pra mim que a tela do iPhone é lenta? Não, não é que ela é lenta. Mas na hora de você jogar, você não tem nenhum terço da fluidez que você vai ter na tela do nosso Motorola. Que tem 144 Hz de taxa de atualização. Muito mais fluida, muito mais rápida do que a tela do iPhone 13 e até mesmo que a tela do iPhone 15, tá? E um ponto que pega um pouco é a questão do preço, né? O nosso Motorola está em fase de lançamento. Então, claro que ele tá um pouco mais caro do que é pra ele custar, né? Ele tá custando aí uns R$3.100 no mercado livre, mais ou menos. É uma faixa de preço um pouquinho mais alta? É, mas já já ele vai tá custando uns R$2.900 e eu confesso pra vocês. Com R$3.000, você faz uma compra incrível já comprando ele. Mas eu vou deixar o link aí na descrição. Quem sabe o preço dele já até caiu quando você tá assistindo esse vídeo. Então, confere aí o nosso iPhone 13, né? Com a chegada do iPhone 15. Caiu muito o preço. Ele era um celular de R$4.500, hoje você encontra por R$3.500 de boa aí no mercado livre também, tá? Vou deixar o link aí na descrição pra você, caso você se interesse e queira comprar o seu iPhone. Opção de parcelamento sem juros também vou deixar aí. Frete grátis, dependendo da região. E o mercado livre tem aquela super entrega full que chega no outro dia também, que ajuda bastante a nossa ansiedade, né? Bom, como vocês perceberam, existem muitas diferenças e pontos positivos no nosso Motorola. Mas não é só isso, não. A gente tem um modo aqui no Motorola que é super legal. Eu não lembro como que é o nome do modo. Mas simplesmente você conecta o seu Motorola em uma TV ou em um monitor e ele vira um PC. Consegue entender? A sua tela fica igualzinho a um PC. E você pode utilizar até a tela do seu Motorola como um mouse. Entendeu? Então é super chique esse modo que a gente tem. E através do processador que a gente tem aqui, que é bem potente, entendeu? Você pode usar o seu Motorola como um PC. Isso é muito legal. Óbvio que o nosso iPhone 13 não tem esse modo aí que a gente tem no Motorola. Mas, vamos continuar. E assim, quando se fala em hardware, eu confesso pra vocês que a galera se interessa bastante pelo iPhone 13, pela potência de processador que ele tem. Porém, o nosso Motorola tá na frente, né? Vamos fazer o seguinte, pra ser mais interessante. Vamos fechar todos os aplicativos que estão abertos nos dois. Fechamos tudo. Agora vamos abrir aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store e da Apple Store. E vamos deixar eles abrirem sozinhos, tá? Não vamos acelerar, não vamos cortar essa parte do jogo, que a gente tem que ver quanto tempo eles demoram pra abrir. Só que eu tô achando que o nosso iPhone 13 enroscou aqui por causa da internet. Exatamente. Aqui, ó. Está sem internet. Então vamos fazer tudo de novo. Vou conectar aqui e já volto. Prontinho. Já atualizei aqui, já arrumei o Wi-Fi. Agora vamos de novo carregar o jogo nos dois. Ó, fechei tudo. Abrindo aqui junto com vocês. E assim, a gente tem uma diferença boa de potência de processador entre os dois. A gente tem aqui o mais potente e a gente também tem o que compensar mais. Então vamos lá, vamos ver. Ó, o iPhone tá um pouquinho na frente da impressão, né? É, o iPhone 13 abriu antes do Moto Edge 50 Pro. É isso aí que vocês viram, tá? Ele tem uma potência maior. Apesar de faltar nessa questão de velocidade de tela e tudo mais. Mas ele consegue ser mais potente do que o Motorola. Você já vai entender. Já abriu a partida aqui nos dois. E olha só as configurações aqui do jogo. A gente consegue jogar com tudo no máximo já no nosso Motorola. E com tudo no máximo também no nosso iPhone. Quer dizer o quê? Pera aí, o iPhone é mais potente do que o Motorola. Só que a gente joga com as mesmas potências. Quer dizer que a diferença talvez não seja tão grande assim. Mas calma aí. Vamos jogar primeiro aqui no Motorola, gente. A qualidade dessa tela aqui, vou te falar. É uma coisa incrível você jogar com uma tela com bordas infinitas e tão rápida quanto essa. Ah, e outra coisa, tá? O processador que a gente tem aqui é da Qualcomm, o Snapdragon 7G3. Que é um dos melhores processadores pra jogar, com certeza. Não temos problema com superaquecimento. Não temos problemas com bug. Apesar de eu ser uma péssima jogadora, gente. Esse processador aqui, ele tá fazendo um sucesso legal. Só que a questão é a seguinte. O iPhone 13, ele vem com o A15 Bionic. E a diferença é o quê? Esse processador A15 Bionic é um pouco mais potente. Só que a gente não olha, não escolhe o celular por causa só do processador. A gente olha pela tela, a gente olha pela memória RAM, a gente olha pelo preço. Então tem que olhar tudo. Como é que vai funcionar? O iPhone 13, ele é um pouco mais potente sim. Só que a diferença é de quinhentão de preço de um pra outro, né? O nosso Motorola vai cair ainda mais o preço. Então vai ser uma diferença ainda maior. E outra coisa, o nosso iPhone, ele é um pouco mais potente. Só que o Motorola, ele já tem uma potência suficiente pra jogar todos os jogos no máximo. E as vantagens de comprar o Motorola é o quê? A gente tem uma tela mais rápida, mais fluida, né? Mais pensada pra jogos. Nós temos uma bateria maior, muito mais memória RAM. Aqui nós temos 12 de RAM ou 8 de RAM. Aqui no nosso iPhone, a gente tem 4 de RAM. Tudo bem que a memória RAM da Apple é mais otimizada. Então tipo, 4 de RAM no iPhone é mais ou menos a mesma coisa de 6 de RAM e o Android. Então, mesmo assim, o Motorola tem mais memória RAM, sendo melhor pra jogos. Então é esses pontinhos aí que a gente tem que analisar. Porque não adianta você pegar um processador super potente e não pegar uma tela gamer. Não pegar uma bateria que dê pra você jogar pelo dia inteiro. Então você tem que pensar em tudo, tá? E assim, o nosso iPhone, ele tem uma bateria de 3.240 mAh. Suficiente pra durar o dia inteiro? Sim. Mas o nosso Motorola é com 4.500. Então ele tem uma bateria um pouquinho maior. É umas 3, 4 horas a mais. Já ajuda bastante, confesso pra vocês. E assim, em questão de carregamento, o nosso Motorola dá um coro no nosso iPhone. Ele carrega 3 vezes mais rápido do que o iPhone. Você acredita que o carregador da caixa, que veio na caixa com o nosso Moto... Eu tenho até aqui pra vocês verem, que eu não tô mentindo, ó. O carregador que veio na caixa com o nosso Edge 40 Pro, ele tem 125 watts. Gente, esse carregador aqui carrega notebook. Olha isso aqui. É um baita de um carregador. Ele carrega de 0 a 100% o nosso Motorola. Em mais ou menos aí, uns 30 minutos. Quer dizer, 15 minutos que você deixa, é de 0 a 50. 3 vezes mais rápido que o iPhone. Porque se você ainda usar o carregamento por indução no iPhone, aí que vai longe, viu? Carrega em horas. Demora muito mais pra carregar. E não vem com carregador na caixa. Então você tem que comprar a parte. Então aí, é um negócio que você tem que ir analisando pra você decidir qual você vai levar, tá? Não tô puxando o saco do Motorola, não. Então, tô falando a verdade aqui pra você como uma usuária, tá? Já usei iPhone, inclusive, eu uso no meu dia a dia os iPhones. Uso o Motorola também. E nesse caso, o Motorola tá compensando mais. Isso é a verdade, tá? E quando falamos aí de câmeras, aí o assunto fica sério. Porque a galera gosta de uma câmera de um iPhone. E eu gosto também, confesso. Principalmente pra redes sociais. O iPhone, ele leva mais jeito, né? Parece que a qualidade dos Stories fica melhor. Que você fica mais bonita. Mas o Edge 50 Pro, a Motorola elaborou bem. E tá com um conjunto de câmeras bom também. Olha só. A câmera padrão do nosso iPhone, ela é de 12 megapixels. No nosso Motorola, é de 50. Apesar da diferença, os dois estão mais ou menos aí no mesmo patamar. O Motorola não tá perdendo muito, não. Nós temos aí lente grande angular de 13 no Motorola. E de 12 no iPhone 13. Nós temos mais uma câmera no Motorola de 10 megapixels, que é uma telephoto. A de selfie, de 50 megapixels no Motorola, de 12 megapixels no iPhone. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante pra mim, tá? E eu leio todos os comentários. Comenta aí. E assim, como vocês perceberam, o iPhone leva um pouquinho mais de jeito. A gente tem que concordar. As câmeras são um pouquinho melhores. Mas depende do que você tá procurando. O que você quer? Você quer um celular pra jogar? Você quer um celular pra tirar foto? Comenta aí, que eu quero saber. Porque se você quiser um celular pra tirar foto, o iPhone 13 vai ser uma das mais incríveis opções. Ah, eu quero um celular pra rede social, pra tirar foto boa. Aí sim, o iPhone 13 vai ser uma incrível opção. Agora, se você quer um mais completinho, aí o nosso Motorola também é uma opção legal e um custo-benefício bem maior, né? Como vocês puderam ver, esse comparativo foi bem claro. Eu sou do time Moto Edge 50 Pro pelo custo-benefício. Ele é mais barato que o iPhone 13. É, mais ou menos, está mais ou menos no mesmo patamar. Processador, ele não perde. Câmera, ele não perde. Tela, ele ganha, entendeu? Bateria, ele também ganha. Carregamento. Então, o nosso Motorola tá sendo um custo-benefício maior do que o iPhone 13. Comenta aí se você concorda ou não comigo. Eu vou deixar os links mais baratos aí na descrição. Porque eu não gosto de pagar caro nas coisas. Eu vou deixar o link mais barato aí pra vocês. Deixa o like, se inscreve no nosso canal pra não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima.